Com a diminuição dos casos de Covid-19 em todo o estado de Rondônia, voltou-se ao normal a blitz, a lei seca, na verdade, aqui no município de Rolim de Moura, em todo o estado de Rondônia. A gente vai conversar agora com o João Batista, que é gerente regional do DETRAN, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto, porque é um assunto que mexe com a população. João, voltou, a pandemia deu-se um acalmado e com isso retornou também os trabalhos, enfim, a lei seca, as blitz aqui no município. Bom dia, Mário, bom dia para os espectadores. Acima de tudo, a gente não pode esquecer que fiscalizar o trânsito é uma das missões do DETRAN, DETRAN do Brasil, DETRAN de todos os estados. Então, assim, aqui em Rolim de Moura não é diferente, passou o tempo da pandemia aí, já está mais tranquilo e as fiscalizações, elas são necessárias. Nós estamos retornando aí com a operação lei seca do DETRAN, através da fiscalização, da regional de fiscalização aqui de Rolim de Moura, tem como chefe a Meire e a gente está começando a desenvolver novamente os trabalhos da operação lei seca, porque os casos aí, infelizmente, de casos de acidentes com pessoas embriagadas, alcoolizadas na direção, eles aumentaram nessa pandemia, infelizmente. Então, assim, é importante a gente estar alertando a população, é que caso, que não é proibido ninguém sair, se divertir, consumir bebida alcoólica, o que é proibido é o consumo e a direção, pegar um veículo e dirigir, né, e colocando em risco aí, infelizmente, a vida dela própria e de outras pessoas, certo? Então, assim, o DETRAN está reformulando a operação lei seca, reformulou agora, com um novo método, um novo modelo de operação lei seca, com prioridade no artigo 165, que é aquelas pessoas que estão dirigindo sob influência de álcool. Outra questão no município, é que nessa primeira brita que já houve aqui no município, já deve ter uma noção de quantas pessoas andam pelas ruas inabilitadas, isso também é um problema? É, realmente é uma quantidade muito grande de pessoas inabilitadas conduzindo os veículos automotores e, infelizmente, no sábado, a sexta e sábado passado, pouco mais de 200 pessoas abordadas, 200 veículos abordados, o índice aí foi de 12% dessas pessoas dirigindo sob influência de álcool. Então, assim, uma quantidade muito alta, exige mesmo atenção redobrada, é um apelo também que a gente, como fiscalização, faz para toda a sociedade. Caso for beber, não dirija, pessoal, não assuma esse risco, né? É um risco não só para você, mas para outras pessoas que estão circulando nas nossas vias. Outra situação também é, enfim, o cidadão está atento ao período de vencimento da habilitação, do imposto da moto, porque, ficando atento, evita-se de cair no ablito, esse, enfim, de ser autuado. Isso, a CNH, as CNHs que venceram aí no ano passado, elas têm um período para ser renovados, né? Existe uma tabela aqui, pode estar vindo o Netran ou ligando aqui para saber. Geralmente, é um ano, prazo máximo após o vencimento da CNH para estar renovando. E o pessoal está confundindo muito isso. Está achando que ainda está no prazo, enquanto muitas vezes já está vencida, né? Outra coisa é ficar atento ao exame toxicológico. O toxicológico, ele passou a ter novos prazos. Então, verifique certinho a sua CNH para estar andando conforme a legislação atual.